Olá, você já ouviu falar sobre a campanha Somos Nós, né? Ela está na sua última semana, ela vai se encerrar no dia 30 de abril. Então, se você ainda não contribuiu, ainda dá tempo. Entre na descrição desse vídeo e você vai ter ali informações e as formas como você pode contribuir para essa campanha. Ou você pode fazer contato direto na comunidade do Redentor através da Secretaria, pelo WhatsApp e pelo e-mail. Contamos com essa contribuição para que assim a gente possa investir no nosso Ministério de Comunicação, na parte de tecnologia, mas tendo como objetivo principal a vida das pessoas. Com que essas ferramentas onde a gente vai investir, possa fazer com que o nosso conteúdo, o nosso cuidado e o evangelho chegue até o coração das pessoas que a gente quer alcançar. Ou seja, todas. Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto